Fala galera, eu sou o Brunotts, vamos pra mais um vídeo com spoiler de PKXD nesse dia de domingo, se você estiver assistindo no domingo, é claro. Mas cara, tem coisa legal pra falar pra vocês, novidade que saiu lá do PKXD Universe, e eu quero trazer pra vocês e mostrar também os pontos que eu analisei aqui e falar a minha análise, tá bom? As teorias, as coisas que a gente realmente pode colocar como teoria pra não dar teorias malucas, não é isso? Então vamos lá, primeiro deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Antes de iniciar o vídeo pessoal, deixa eu mandar um salve pra galera que sempre me pede nos comentários aqui do vídeo. Começando, eu tenho aqui KarolXD, BrunaGabrielePKXD, PedroHenriquePKXD, BlendaCordeiro, RafaLobisPlayer, YarleneRianSMJ, PauloMichelle, RichardToys, RodrigoSantos, GuilhermeGamer e AzafPlayers. Agora vou mandar um salve para os membros do canal. Muito bem, meus amigos, pra gente começar aqui nosso vídeo. Eu fiz uma espécie de cronograma pra falar ponto por ponto pra vocês. A primeira coisa que a gente deve falar aqui é sobre a imagem do spoiler que rolou no dia 3, que foi sexta-feira. Que através dessa imagem a gente consegue extrair outras coisas aqui no jogo. Então na imagem essa que vocês estão vendo, diz assim ó... Depois de horas de concentração e silêncio, achei que não ia conseguir nenhuma fofoquinha. Isso são as mensagens da Gossip Girl. Ou melhor, informação importante. Mas aí o Ademir levantou pra ir no banheiro e deu uma espiadinha no que ele estava fazendo. Repetindo informações do passado. Como assim? Então aí é capaz de aprender e reproduzir coisas que já conhece? Mas que informações seriam essas? Bom galera, isso aí é um óbvio. Vou até tirar aqui a imagem agora pra você me ver. Isso aí é um óbvio. O que é que ele vai reproduzir aí do passado que vai voltar aí pra vocês? Na Gravidade Zero, o evento tá chegando aí no dia 9. Inclusive, pelo contador, não sei se vocês já sabem. Tem um contador aqui do Gravidade Zero, que é esse aí ó. Tá vendo? Você tá vendo agora o contador. Eu não sei se... Deixa eu colocar ele pra... Eu vou entrar aqui no site dele, né? Pra que ele volte a funcionar. Pronto, aqui agora ó. Então ele está funcionando. Esse contador aí, se não houver atrasos em atualizações. Apple Store, Play Store. A gente tem a atualização do Gravidade Zero em 4 dias e 6 horas, de acordo com o horário que eu estou fazendo esse vídeo. Beleza? Então, o que acontece? O que é que vai voltar do passado? Agora vamos voltar pra imagem do spoiler, porque tem coisa aí que eu não sei se todo mundo percebeu. Nessa imagem, galera, vocês estão vendo que tem um estante com o dirigível aí, o Zeppelin, o dirigível Zeppelin tá aí. Embaixo do dirigível, na estante, temos um patins, né galera? E lá atrás, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente tem o troféu de ouro, um item de Gravidade Zero que provavelmente é o capacete do Gravidade Zero, certo? Inclusive, deixa eu colocar aqui agora pra vocês verem, ó. É esse, cara. Só pode ser, ó. Vamos aqui entrar na nossa edição de avatar. É esse aqui, ó. Mano, tá assim, né? Exatamente, mano. Olha aí, ó. É ele, é ele, ó. A pontinha rosa, a base, ó. O lado verde. Então, pra quem tava com dúvida, não tava botando fé, a armadura Gravidade Zero, ela vai voltar. Inclusive, vai voltar com o minigame Glider Rinks, pelo que ela tá falando aí no spoiler, né? Não sei que eles mudem de ideia. Já mudado tantas vezes, mas tudo bem. Mas eu acho que dessa vez não, mano. Mas, no título desse vídeo, eu falei aí que tem novos minigames. Porque o PKXD Universo, galera, eles soltaram hoje, aqui, ó, essa imagem. Essa que você tá vendo aí agora. E nessa imagem, lá no Instagram do PKXD, eles falaram assim. Gente, olha que babado. A IA mandou uma foto desse lugar bem alto, que já está preparando pra receber o Gravidade Zero. Deve ser bem difícil de chegar até o topo dessas montanhas, não é mesmo? Galera do céu. Então, agora, a armadura do astronauta Space Armour, ela faz todo sentido ter voltado aqui e dar pra galera por código. Vamos lá. Aparentemente, essa imagem que você está vendo aí, que você viu aí, que tá vendo ainda aí na tela, essa imagem aí parece ser em Marte. Não se chama lua. Pelo lado vermelho da coisa, parece ser em Marte. Outras imagens de Marte aí, por favor, produção, joga na tela aí pra eles verem. Então, veja que ela é muito semelhante à Marte. E a gente precisa, em Marte, de uma armadura, né, pra sobreviver. Será que teremos, então, uma nova ilha com um novo minigame, galera? E olha que nessa imagem também, olha, eu percebi, ó, ela falou as alturas. A armadura do astronauta, né, ela tem baixa gravidade. Poderia ser rapel, eu não sei se poderia ser um rapel pra subir as montanhas. Poderia ser um rapel, cara, porque rapel precisa de corda, né, precisa de coisas. Mas com a gente com a armadura não tem corda. Mas será que vai ter pontos pra gente ir pulando por essas montanhas e fazer este novo minigame? Mas se você olhar lá embaixo, nessa imagem, perceba que este item aqui está na nossa imagem aí que o PKX The Universe divulgou, tá vendo? E esse item aqui a gente consegue vir com skate, com bike. Lembra na entrevista que o Peter Toys disse aqui pra gente que acha que podemos ter um novo minigame com veículos? Caraca, moleque. Então, será que essa outra pista em volta não será a pista de patins em si o minigame com veículos, fora os patins? Eu acho que o patins vai voltar, sim, sem sombra de dúvida. Mas será que essa grande pista que vocês estão vendo em volta seria, então, o minigame de veículos, sei lá, de moto, de skate? Junto com isso aqui. Caraca, bem legal. Teve um inscrito meu que mandou lá no Instagram. Eu vou ver se eu consigo ver aqui o nome dele. Eu vou cortar o vídeo bem rápido só pra ver se eu consigo pegar o nome dele bem rápido lá. Fala, galera. Estou de volta. Quem falou aí pra mim foi o PKX The Brenots. Só que não é o Brenots Curiosidade pra Criança. É outro Brenots, beleza? Ele mandou uma mensagem pra mim e disse assim Bruno, você percebeu uma coisa? Que os códigos da armadura o primeiro código foi Space Armor depois a gente teve Space Travelers não foi isso? E depois It's Coming Se a gente juntar as três palavras os três códigos em um só bora que bora, ó vamos lá, vamos lá vamos ver o que é que vai formar aqui, mano, ó Se a gente juntar as três palavrinhas em inglês vai dar mais ou menos isso aqui, ó Armadura Espacial Viajantes Espaciais Estão Chegando Cara, esse cenário que a gente tava falando aqui agora é em Marte a gente precisa ir a Marte e somos viajantes espaciais gravidade zero Então o que é que acontece, galera? Esse código da armadura do astronauta a parte 1, parte 2 e parte 3 eles estão disponíveis até o dia 8 até o dia 8 agora, mano então tem mais alguns dias pra você coletar quem não pegou tem a chance de pegar até o dia 8 você vai pegar uma armadura de graça a gente falou os códigos aí 1, 2, 3, tudo aqui no canal fez cobertura, fez plantão fez tudo, soltou o código de madrugada a galera que tava de ouro pegou então tá aí, ó mas mesmo se você não pegou a tempo ainda dá tempo de pegar essa armadura é fundamental pra essa atualização então eu acho que pode ser que essa armadura seja um acessório que você vai precisar pra fazer um minigame aí na atualização do gravidade zero pode ser que não mas ao que indica sim, tá bom? Bom, daqui eu comecei o vídeo daqui eu termino, galera então é isso aí bora ficar focado no canal na atualização gravidade zero tão falando que a atualização gravidade zero pode ter uma parte de 2 no meio de junho já que eles meio que adiantaram pro início de junho eles falaram que ia sair no meio do mês mas dia 9 ao meu entender não é meio, né? dia 9, pelo que eu tô percebendo realmente é início meio seria dia 15 então vai que lá pro dia 18 dia 19 sei lá, dia 20 tem alguma mudança ainda aí na atualização gravidade zero tenham coisas novas pra chegar não cheguem ainda todos os minigames cheguem depois chega uma parte depois chega outra parte, né? então é isso se inscreva no canal pra não perder informações sobre pkx de atualização vamos fazer uma live épica tentar trazer o maior número de creators pra gente jogar no dia da atualização uma grande live aí com vocês então é isso, galera um grande abraço a todos vocês até a próxima e tchau! tchau!